Música É porque o SmartCridge, ele não pode ser observado como um fim. Mas, com certeza, a otimização do seu curso, do seu existente, é fundamental. Então, assim, o grande desafio é você elaborar, projetar um curso em que o aluno seja preparado para os desafios que se apresentam. Então, assim, a gente vê um curso, por exemplo, tem as ciências básicas, que é o que nos diferencia, por exemplo, de um técnico. O que diferencia um engenheiro, um pesquisador e depois um futuro professor, de um técnico, é saber o porquê das coisas e como fazer e como melhorar. Então, a gente tem que dar para esse aluno todas as ferramentas. A gente tem que unir esse aluno dessas ferramentas. Então, isso é objeto de estudo atual nosso. O que o nosso aluno deve saber, o que ele deve aprender para poder trabalhar numa indústria, para ser um pesquisador. claro que existem as suas especificidades em cada área. Mas, como a tendência, o Smart Grid procura otimizar a utilização dos recursos existentes, isso é de fundamental importância que ele tenha, então, uma base sólida desses assuntos e para desenvolver nessa área. Eu acho isso. Mais alguma coisa que era importante no evento? Certo. Eu acho que esse evento é muito importante. Enquanto eu estava ouvindo uma palestra, as palestras iniciais, assim, coloca a nossa universidade no mesmo patamar que outras universidades em diversos lugares do mundo. Assim, os trabalhos desenvolvidos pelos professores e pelos alunos voltados para os alunos. Então, são muito bons e esse evento vem coroar, então, esse desenvolvimento e vai dar início a muitos outros desenvolvimentos que a gente espera. Então, eu acho excelente essa iniciativa. Tá certo, professor. Alguma outra palavra que você queira dar para a gente? Eu acho que, se for falar de alguma coisa, a exploração dos recursos naturais existentes de uma maneira que não venha a faltar. Então, por exemplo, o uso de eólicas, o uso de solar ou de hidrelétricas renováveis em consuma, para que a gente possa garantir as gerações futuras, num cenário de mudanças climáticas que nós estamos vendo aí. Então, tem que diminuir significamente a geração térmica, a emissão de poluência. Eu acho que isso. Tá certo. Muito obrigada, professor. Eu sou participado.